Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês mais um defeito O que que tá acontecendo com esse Playstation? Na hora que vai girar o CD, esse freio do disco Ele não tá funcionando, ele tá travando o CD E com o tempo ele gera um probleminha na unidade ótica E o que que a gente vai fazer então? Vamos resolver esse problema para ele parar esse freio do Playstation, beleza? Bom, eu vou desmontar ele aqui Pra agilizar eu vou pausar, na hora que tiver desmontado Eu vou dar continuidade pra vocês Vamos desmontar junto É bom que vocês aprendem E aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a gente vai mexer com o freio. Então, é esse item aqui. O que a gente vai fazer? Desmonta. A gente vai arrancar o freio. E vamos usar sem o freio. Ou seja, esse freio, no meu ponto de vista, até hoje eu não descobri qual que é a utilidade dele. Apenas atrapalhar o funcionamento. Vamos agora montar e vamos testar. Ver se ele vai funcionar. Eu tirei o freio. Vamos fazer a montagem. Vamos lá. 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 Vamos ver se roda o CD, né? Vamos ver se roda o CD. Vamos ver se roda o CD. É bom que vocês acompanharam a montagem e desmontagem. É apenas a retirada do freio que é necessária para ele voltar a funcionar. Vejam que ele já está... É só colocar o controle e começar a jogar, beleza? Valeu, gente! Um abraço! Não se esqueçam de curtir o vídeo. E quem gostou, deixe um like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu, até a próxima!